Bem-vindos ao B de Barbaro, eu já vim falar com vocês sobre quadrinhos, laços, lições e lembranças da Luca Fagi e do Vitor Cafagi pela Graphic MSP. Bom, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já tinha lido laços há um tempo, mas eu comprei numa loja física que tem aqui na minha cidade de quadrinhos e eu fiz a besteira de comprar o Laços de Lembranças, ao invés de comprar o Laços de Lições e aí quando eu terminasse, comprasse lembranças. E aí no ano passado eu acabei lendo Laços, que é o primeiro, e deixei pra lá. Esse ano eu lembrei de comprar o Lições e aí durante a Maratona Literária de Inverno teve um desafio da Sam, que era um livro que desce quentinho no coração e eu falei, bom, acho que esse é o momento de eu ler a trilogia e pelo menos na Maratona eu li um e meio, um terço, um e meio, metade da trilogia. E aí depois eu acabei concluindo. Essa trilogia aqui, né, de quadrinhos, eu acho que é uma trilogia que... Todas as Graphic MSPs que eu li antes, assim, de uma forma ou de outra me tocaram e foram quentinhas no coração, mas eu acho que essa, e não à toa se tornou uma trilogia, né, acho que não aconteceu isso com mais nenhuma dos quadrinhos da Graphic MSP, apesar de alguns serem uma duologia. Eles conseguem conversar com uma infância brasileira, assim, em muita essência e talvez latina até, que é impressionante, sabe? Então, aqui a gente vai ter três histórias, né? A gente vai ter... Aqui no Laço, a gente tem a história do dia que o Floquinho, que é o cachorro do Cebolinha, desaparece e aí a turma vai atrás. No Lições, eles tentam fugir da escola porque eles não tinham feito a lição de casa e aí a Mônica acaba sendo mudada de escola e eles têm que se separar. Meio que cada um é punido de uma forma pela família. E no Lembranças, a gente tem uma história um pouco mais aberta, eu acho. A gente tem o momento em que o clubinho da Cebolinha, né, a casa na árvore cai e eles tentam de alguma forma se reorganizar, ficarem juntos. Acho que isso acaba sendo um pouquinho mais... Tem um enredo menos focado numa única questão. E o mais interessante aqui é como o Vitor e a Luca Fagi, que são irmãos, conseguem pinçar coisas muito representativas na nossa infância. Então, por exemplo, quando a casa do Cebolinha é destruída, ele decide criar um clubinho secreto, ele encontra um terreno baldio, sabe? Que é uma coisa muito característica da formação das cidades no Brasil, principalmente há uns anos atrás. A gente passava por aquele terreno baldio que tinha um carro lá destruído e um monte de lixo, pneu, sabe? Assim, era um grande problema, né, na verdade. Mas que, de alguma forma, as crianças iam lá e brincavam. E estavam na rua e brincavam com o cachorro, sabe? Então, tem várias questões aqui. Tem um dos livros, eu não lembro qual, em que a Mônica e a Magali estão assistindo desenhos animados. E aí, claramente, tem alusões ali a Sailor Moon. Então, os irmãos dão uma reescrita na música de abertura. E aí, a gente consegue ter esse saudosismo pela Sailor Moon. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa história colocada dentro de um universo que é do Maurício de Souza, né? Eu acho que essa é a grande intenção. E eles são muito felizes nisso. Esses três quadrinhos, assim, claramente, são bem curtinhos. Você pode ler um em cada dia. É capaz de dar pra ler todos num dia só. É que eu não quis fazer isso, eu quis saborear um pouco essas leituras. Eu fiquei rememorando momentos da minha infância. Teve uma vez, por exemplo, eu estudei numa escola em que, pra você poder sair com alguém que não fosse seu pai, sua mãe, você tinha que ter uma autorização. E aí, eu não lembro o que aconteceu. Teve alguma coisa na família, assim, algum tio meu precisou de ajuda, alguma coisa assim. E meus pais não podiam me buscar na escola. E eles pediram pra mãe de uma amiga minha me buscar. Só que precisava da autorização assinada pelos meus pais. E se meus pais fossem mandar autorização e tudo mais, eles podiam ir me buscar, né? E aí, eu tentei fugir da escola pra entrar no carro dessa mãe e dessa minha amiga depois, assim, sabe? Tipo, eu pulei um muro do parquinho e aí saí correndo, entrei no carro e aí o segurança veio atrás. Assim, foi uma bagunça, né? Não tinha a intenção de fugir da escola. Eu só precisava sair com outra pessoa. Mas é aquela coisa de criança, né? Ah, não, tia. Tá tudo certo, tudo organizado. Espera a gente que a gente vai chegar lá. E a gente pula no muro. E aqui, a Mônica também vai pular o muro, vira o pé, assim. É uma coisa que poderia ter acontecido comigo porque eu sou bem desastrada, sabe? Então, são pequenas coisinhas, assim. Pequenas lembranças, pequenas lições que a gente teve, laços que a gente criou e que são facilmente engatilhados por essa história, sabe? E é um gatilho positivo dessa vez, né? Não é um gatilho... Não tô avisando vocês, assim, não leiam porque se você tiver problemas com esses gatilhos... Pelo contrário, eu acho que, assim, ler agora, nesse momento que eu tô dentro de casa, que eu tô em quarentena, né? Quando eu tô gravando esse vídeo, foi uma experiência maravilhosa de ter um quentinho no coração, uma ternura, uma lembrança de onde eu vim, sabe? De coisas que me formaram, de amigos da minha infância, sabe? Eu conseguia ver aqui as aulas de natação, quando o Cascão, né? Ele fez o castigo dele pra uma aula de natação. Eu lembro dos meus amigos que faziam fono, né? Eu nunca fiz fono, mas o Cebolinha vai pra fono. E eu lembro que eu queria muito fazer fono quando eu era criança porque eu tinha alguns amigos que faziam e eu achava que era uma coisa muito legal. terapia. Tinha amigos meus que faziam terapia e aí, como eram crianças, as terapeutas faziam, tipo, bolo nas terapias, jogavam jogos. E eu era louca pra fazer terapia e fono. Sabe? Tipo, coisa de criança, né? Que quer o que não tem, que quer o desconhecido. E aqui, é claro, que vem num sentido de castigo pra eles, mas é muito interessante como eles veem o castigo próprio como algo ruim, mas o dos outros não necessariamente, né? A gente tem também a primeira paixão da Magali pelo Quindim, que é a coisa mais fofa do universo. A gente tem o Cebolinha se apaixonando por uma pessoa mais velha, né? Aquele romance da infância que é irreal, né? E se fosse possível, seria bem estranho. Mas, enfim, é uma trilogia que eu recomendo muitíssimo. Eu sei que a Panini também vende os três num box, né? Então, às vezes, vale a pena dar uma olhadinha com relação a valores, mas eu acho que se você gosta de quadrinhos, se você gosta da Turma da Mônica, isso aqui é tipo, leia, leia. Não tem nada além de leia. Eu sei que esse comentáriozinho, esse vídeo, talvez tenha sido mais uma conversa do que uma resenha, mas eu acho que a gente pode se livrar um pouquinho das amarras de gêneros de vídeo aqui no canal, vocês não acham? Me digam aqui embaixo o que vocês acham a respeito disso, se vocês gostam desse tipo de vídeo. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal, cliquendo na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui do lado, dê aquela avaliada no vídeo que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo e até a próxima.